E... aí, galera, beleza? Voltamos a mais uma gameplay de Dead Space 2, caralho. Vambora. Esse é o capítulo 9, creio eu. Simbora, a gente tá com pouca munição, eu fiz umas... Caralho! Não, jogo desgraçado Eu fiz a munição ali Não pude pegar Morreu, desgraçado Caramba, mano Que merda, hein Um segundo que a gente para Preguei o bicho na parede Pronto, peguei a munição Eu tô louco com munição Agora a gente recuperou a munição Que a gente tinha gasto Bora Eu tô gravando isso aqui Assim que acabou a live, galera Então eu não vou poder Eita porra É a Nicole, mano A mulher do Isaac que morreu Eu não vou poder estar Agradecendo todo mundo, né Porque eu vou gravar direto Uns dois episódios Então eu já Agradeço de antemão Por todos vocês Que estão assistindo o canal aí E que estão participando Das lives de Total War, mano Tá muito bom fazer live Sério que isso vai vir Outro bicho, cara Acabou Caramba Eu ia ficar atirando Em todos os bichinhos ali Não ia acabar nunca Vambora Pra cá, pra baixo Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Não tem nada pra cima Não tem nada pra cima Não posso É... Não tem nada Nenhum item Vambora Eita porra Ih, mano O bordão Ah, vomitão Meu Deus do céu Filho da puta Beleza Quantidade de bicho Que apareceu do nada Caramba Essa era a equipe Da... Da Ellie, né Esse Caleb E esse cara Que morreram Eram os amigos dela Coitados Deve ter tido um fim Bem horrível Aqui nesse lugar Aqui Ahn Tá, vamos comprar As paradas aqui Power node Eu não sei se vale a pena Não Vintage suit Não vou usar Essa armadura Não Munição A gente compra Vamos pra uma cura Nível 3 Não vou comprar Cura nível 3 Não, mano Vou comprar Cura nível 2 Vai Pronto Vambora Ricarrega Todas as armas Ricarrega Vamos embora, galera Morreu? Caramba Morreu o inimigo? Morreu Essa foi rápida, galera Esse inimigo Ele se desfaz Em vários inimigos Pequenininhos Matei ele rápido Só com uma bomba Só ele morreu Simbora Vamos embora Vamos ver a cura Vou usar uma Pra topar a gente Pronto Ahn Parece que vai ter Inimigo aqui Esse vidro vai quebrar Provavelmente Droga Ai, 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 ai Filho da puta Não, não Morri Eu não acredito, mano Só sobrou O bracinho dele Aquila merda, hein Eu sabia que o vidro ia quebrar E eu atirei mesmo assim Que decisão mais idiota Minha Caralho Vambora Eu já sei o que vai acontecer Então vambora O certo é correr pra bem longe Explodir o vidro E abusar dessa mecânica aqui Pera, é só atirar aqui Não precisa não Não precisa não Eu não acredito nisso, cara Meu Bicho não morria Não deu tempo de eu ir pro canto Vou ter que explodir aquilo ali De qualquer jeito Eu boto ele pra Como é que é? Boto ele no Staces E eu passo Boto ele no Staces Boto ele no Staces Quase Quase, hein Quase Eu quase morro, mano Nada aqui Tá, a gente ficou sem Staces A gente tá fudido nessa gameplay aqui, mano Vambora This gameplay Is fucked up Vai vim mais um Mais um daqueles bis Por que eu escolhi um pedaço para você? Eu não me lembro de ter uma chance. A situação me ameaça sempre. Você queria que eu me deixe. Meu Deus do céu, eu não acredito. O que foi isso que passou aqui? Munição. Droga. Mais um áudio. E os caras não sobreviveram não. Não dá para dar choque dessa distância aqui. Vamos lá. Morreu. Que droga, mano. Munição está indo embora. Munição está indo embora, galera. Eu nunca joguei esse jogo do jeito que eu estou jogando agora. Nossa, mano, o Isaac está pirado. Vai, o Isaac está com o pé caralho. Vai, o Isaac está com o pé caralho. Não, não explodiu a barriga. Não, não explodiu a barriga, não. Caralho, por um segundo eu achei que a barriga do gordão ia explodir. E a gente ia encher de bicho pelo lugar. Mas não explodiu, não. Caramba, que sorte. Tem que mexer nas coisas aqui, mas eu vou olhar aqui primeiro. Espera aí. Boa. Dá para dar upgrade nas coisas. Vamos embora. Vamos trolar o jogo rapidão. Vamos pegar a capacidade. Pronto. Desse jeito a gente enche a arma no máximo. A line gun. A gente faz wide it para pegar o range dela, né? Detonator, cara. Não dá para pegar dano com essa arma aqui. Eu vou ficar com ela, mas eu não vou dar upgrade nessa arma aqui. Apesar de eu gostar muito dela. Eu gosto muito da Detonator, mas eu não vou usar... Vamos melhorar a duração do Stasis ou a gente só foca nas outras armas? Deixa eu dar uma olhada. Reload da line gun é bom. Mas vamos pegar a capacidade, vai. Ou a gente guarda. Vamos guardar esse Power Node, vai. Para abrir uma porta. Nunca se sabe. Ae, recuperou munição. Sete. Sete, dezesseis, oito. Aí sim, hein? Vamos hackear o jogo. Vamos salvar aqui para não dar merda. Beleza, aqui eu vou ter que mexer. Blá, 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 blá. Mal funcionamento. Ok, Ellie, eu encontrei o transporte, mas tem um problema com o mecanismo de liberdade. Está faltando pedaços. Está faltando pedaços para se colocar aqui. Ah, não. É aqui, pô. Agora está faltando mais um pedaço para colocar aqui. Onde será que está esse pedaço? Do lado de fora? Onde está isso? Não está aqui, mano. Mas que estranho. Era para estar aqui. Ah, está aqui no meio. Que estranho. Estava azulzinho, eu não consegui enxergar. Vamos lá, vamos ativar o mecanismo. Eita porra, encheu de bicho. Não. Desgraçado, cara. Caramba. Vamos embora. Ainda bem que a gente pegou essa detonator aqui, mano. Ela salva a gente. É só usar direitinho. Por que? Por que você veio procurando por mim se você sabia que eu estava morto, Isaac? Você pensou que eu te perdia? Sai da minha cabeça. Não, Nicole! Onde estou, Isaac? É, o Isaac está pirado de vez. O Isaac está muito pirado. Entrem. Entrem, amigos. O Isaac dá uma chutada, aí do nada o Straws da outra, mano. Pior do que ele. Dizendo que tem alguém olhando pra eles. Jojo Horro é esse dead space. A Ishimura. Caralho. É um tipo de ataque terrorista. O que? O ataque terrorista? O que aconteceu no porto, não foi um ataque terrorista. O que você quer dizer? Isso é onde tudo isso começou, Eli. Tudo que está acontecendo aqui aconteceu no porto. Eu vi. Eu estava no porto, não era. O que está acontecendo? Eu não sei. Não sei. Não sei o que está no porto. Não sei o que está no porto. Estou aqui. Eu vou olhar. Caralho. Os caras trouxeram a Ishimura pra cá, mano. Quem não está ligado, Dead Space 1 tem completo no canal aí, galera. A Ishimura é a nave na qual tudo começa. É tipo a mansão Spencer do Dead Space, tá ligado? Foi onde tudo começou. Vou salvar. Não acabou o capítulo, né? Não, não acabou não. Vambora. Eita, está cheio daqueles negócios aqui, ó. Será que vai ter Jurassic Park aqui? Vamos ignorar esse... Opa! Um áudio log. Eu deixo essas escrituras à esquerda. A nossa equipe está nos chasing. A nossa equipe morta está nos chasing. É só eu e Eli agora. Eita, porra! O Jurassic Park! Vem, filho da puta. Explodiu! Morreu. Caramba, mano. O bicho... O bicho explodiu. Duas armadilhas... Dois bichos explodiram. Vou tacar o corpo dele. O que sobrou aqui, né? Caramba, isso foi bom, hein? O bicho ajudou a gente. Foi engraçado. Opa, dá pra ouvir barulho. Dá pra ouvir. Tá, será que eles vão passar por aqui? Opa! Um laser acertou. Toma! Eita, porra! Feio, bicho! O detonator, mano. Vi que matar um desgraçado. Vem! Dá o charge. Arranquei as duas pés. Morreu. Filha da puta. Ah, galera. Tô tentando reduzir... Tô tentando reduzir... Reduzir o número de palavrões que eu falo enquanto jogo, tá? Então, tipo assim... Eita, porra! Quando vocês me ouvirem falar palavrão... Comenta! Eu não acredito nisso, pô. Comenta. Falou palavrão em tal segundo, tá ligado? Vem, filha da puta. Não vai vir, né? Fugiu de mim, né, otário? Ah, ele veio pra cá. Era isso daqui. Vou jogar fora uma munição aqui zoada. Uma serra. Vai embora. Morreu. Consegui finalizar ele com uma bomba só. Ué, que barulho é esse? Caralho, mas eu tô cheio de item, né? Dropa. Usa. Ah... Não. Boa, vambora. Eu vou comprar munição pra caramba, mano. Dinheiro. Pura. Olha. Pera aí. Isso aqui é importante, esses Seeker Shells. Pronto. Isso aqui é pra... É pra uma outra arma que tem no jogo. Eu não vou usar não, mas... Importante. Eita, porra. Eita, porra. Nossa, cara. Tá cagada. Tá cagada. Tá cagada. Me acertou, mano. Não acredito, cara. Deu com todo cuidado pra não... Vamos assim. Ele atirou. Eu vou ter que... Só matar ele. Não morreu. Nossa, dois tiros de... Tá me roubando esse jogo. Eu fregui por uma parede. Caralho, ficou pregado pela pena, mano. Foi engraçado essa pregada na parede. Tenta me assustar, filha da puta. Tá achando que eu sou o quê? Eu jogo Dead Space... E Total Ormalo. Tá com medo... Tá achando que eu tenho medo de tu? Agora a munição não acaba nem fodendo. Vambora. Agora eu tenho munição que sou a porra. Vou comprar... Vou comprar mais cura. Nunca se sabe. Pronto. Salva aqui, né? Salva pra não dar merda. Tô sentindo aquele... Pocôzinho descendo. Ih, caralho. Ellie, tem um bloco gigante que bloqueou a porta de transporte. Está encaixada por um grande tanque. Um grande tanque? Trichlorido nitrógeno. Aqueles explodem se eles desvazem. Perfeito. Ah, beleza. Tem que explodir. Vai. Ah, tá. Tem que atirar mais, então. Mas... Cadê? Acabou? Acabou? Ah, apareceu aqui. Ok. E... Vai ter boss fight aqui. É óbvio que vai ter boss fight aqui. Ok, Ellie. Estou pronto. Mais uma. Mais? Você é louco? Aquele no meio. Se você for ação, ele vai incinerar tudo aqui. Sim, ele vai. Diga o Strassel de agirar. Aqui vamos. Vamos. O Isaac é maluco, cara. Vamos embora, Isaac. Aqui. Ah, que desgraçado. Não, eu errei o tiro. Eu sou indigno. Eu erro todos os tiros, mano. Toma. Eu sou indigno de todos os meus inscritos. Eu sou indigno de todos os meus inscritos. Eu sou indigno de todos os inscritos. Oh, meu Deus! Come on! In another situation, I might admire your persistence, Mr. Clark. But this is bigger than you and bigger than the lives of everyone on this station. Sir, final preparations for the deck are wrapping up. Looks like it in two. At this point, it's all just dead weight. Isaac, what did he mean? What did he mean when he said dead weight? He's using the solar beam. We've got to stop the transport now! Oh, shit! He's cut the station in half. There's no track to get across on him. Back us up. Back us up to the station. What? Why? Just do it, Ellie. Hurry. The Ishimura. If the gravity tethers are still functional, I can... You can snag off second dragon back? Isaac, this is ridiculous. If I can line the tracks up just for a few seconds, you should be able to get the transport across. Stay ready. Take care of Strauss. Mano, a gente vai voltar. I don't know! This is a really bad idea. Stay around. I'm full of bad ideas. Mano, a gente vai voltar pra Ishimura, galera. Oh, fuck. Here we go again. Here we go again, galera. Pesadelo tudo de novo, mano. Agora tem munição e não tem cura. Esse jogo é fantástico. É a Ishimura, galera. A gente voltou pra Ishimura, cara. Oh, fuck. Tá ficando pior, mano. O Isaac tá ouvindo coisa. É aqui, mano. Capítulo 10. A Ishimura. Ellie, eu estou aqui. Eu ainda deveria ter um computador no... Uh, no Lounge Light. Eu... Eu posso ver o status do ship. From there. Are you okay? You sound a little nervous. Last time I was here, things didn't go so well. Meu Deus do céu. Vambora, mano. Vamos salvar e encerrar, galera. A gente sai enquanto tá ganhando. Cadê? Caramba, mano. É a Ishimura. Se preparem, galera. Que o próximo episódio vai ser do caralho, hein? Obrigado por terem assistido aí, mano. Esse foi o episódio... Capítulo 9 de Dead Space. Eu falo episódio, não sei porquê. A gente morreu, né? No começo lá. Por umas bobeiras. Mas chegamos aqui, mano. Estamos aqui na Ishimura. E o próximo episódio, capítulo, promete. Beleza? Então, falou. Falou. E o próximo episódio, capítulo.